Eu faço uma pergunta cruel. Léo, rapidinho, só pegando só o gancho da eleição. Ô Freixo, vai ter, mudou muito a lei da eleição, não é isso? Mudou pra pior, né? O TSE mudou. O que que acontece? O que que vai ser de diferente que a gente vai ver nessa disputa eleitoral? Placa vai poder na rua, não vai poder assim? Tem umas coisas que vão, aos olhos assim, vão ser gritantes ou não? Então vamos lá, pontos positivos, né? Eu acho que tende a ser uma eleição que polua menos a cidade. Graças a Deus, né? Então assim, não vai poder placa, só adesivo menor, etc e tal. Isso mudou. Isso mudou, isso é ponto positivo. Tem um outro ponto muito positivo, que as empresas não vão poder doar pras campanhas. Isso eu acho que é decisivo. Empresa privada. Empresa não pode, é, nem pública. Empresa não pode, nenhuma empresa pode. O que eu acho muito bom, porque a empresa não vota, a empresa não tem que doar. E aí, então me explica uma coisa. Mas a empresa pode doar pra partido, infelizmente isso a gente não conseguiu vencer lá. Então ainda tem um mecanismo aí. Então não é no mesmo, né? É, enfim, nós por exemplo não recebemos, nós não recebemos. Chega na mão de um, chega na mão de um. Deixa eu te fazer uma pergunta cruel. Mas tem um ponto negativo dessa pergunta do Dedé. Bom. Aí tem o dedo do Eduardo Cunha, né? Peço perdão às famílias por estar falando esse nome a sua hora. Mas tem o dedo do Eduardo Cunha, né? Na política, que é grave. Ele diminuiu o tempo da campanha. Então vão ser 40 dias. Vai ser menor, né? Vai ser menor. Vai ser pós-Olimpíada, que ninguém sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Sim. Mas a gente quer que dê certo, enfim, mas tem muita coisa dando errado. E são 40 dias, não tem mais o horário eleitoral, as inserções e o pior... Ah, não tem mais aquele horário que para a televisão e fica ali, não? Não, vai ser muito menor. Entendi. Vai ser muito menor. Mas pra você não é ruim, preencho isso, porque não fica... Não, mas tem um elemento ruim. Não, meu tempo é mínimo. Mas então, mas agora tirou o tempo... Eu dependo das redes sociais. Mas então, mas não tirou o tempo dos que tinham muito tempo ou não tem nada a ver isso? Não, não. É proporcional. É proporcional ao número de deputados. Mas aí o Eduardo Cunha fez uma coisa que é muito grave, gente. Muito grave. Eu acho muito grave, enfim. Aí o ouvinte vai também entender. Ele disse o seguinte, só tem direito a participar de programa na televisão, que é um momento importante, que é o debate, que ali é igual o debate das ideias, né? Só tem direito a participar de programa na televisão, o candidato, que é candidato por um partido que tem até 10 deputados federais. Que tem, no mar, tem mais de 10 deputados federais. Ele disse. O senhor tem quantos? O meu tem cinco. Então ele faz de propósito. Isso é lei? Isso é lei. E aí as emissoras não têm a obrigação de chamar, mesmo eu estando em segundo. Eu entendi. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Mas a Globo vai chamar. Olha só, daqui a pouco a gente tem uma...